Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, olha nós de volta aí trazendo para vocês mais um modzão de carro para ETS2 e também para ATS tá pessoal Esse mod funciona tanto no ETS2 1.42 e também no ATS 1.42, tá? Então estamos trazendo mais um modzão de carro, desde já eu agradeço a sua presença e faço sempre aquele convite E você que não é inscrito aqui do canal, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho, deixa aquele likezão maroto E vem fazer parte aí da nossa família, desde já eu agradeço Beleza pessoal, e não esqueçam, participem do nosso sorteio Pessoal, esse aqui é um Fiat Abarth, chique do bacanizado Tá, eu já testei ele na 1.43, não funciona, tá? Apenas para 1.42 Usinas ok, para-brisa ok, iluminação ok, não 1.42 está perfeitinho Galerinha, é um carro gostoso de dirigir, olha aí, ó Então é mais um carro aí para a nossa coleção, olha só Eu vou estar deixando além desse Fiat, eu vou estar deixando também o pack de passageiros do Christian Cardoso Vou estar deixando outros carros bem bacanas também, incluindo o Cadillac É, 1930 do tiozão gamer Eu estou aqui dando um rolezinho no mapa Estradas do Brasil Então pessoal, vou estar deixando os links dos mods no descritivo Mini GPS também, ó, que a gente utiliza, né? Deixa eu entrar aqui para você ver, ó, o mini GPS que nós utilizamos também Sensacional, né? Ó o modzão top, ó Eu gosto de trazer carros assim, pessoal, que tem Que tem aí uma Algo bacana, né? O som desse carro para mim está Legalzinho, tá? Tá bem bacana, dá para a gente Jogar com ele tranquilo A estabilidade dele está muito boa É claro que daí você tem que dar aquela ajustada também lá no seu jogo, né? Ó Anda bem também Anda bem o carro aqui Então é um mod bem bacana aí para ETS 2 aí E também se você quiser utilizar no ATS Fica à vontade E é muito bonito, né gente? Não vou entrar na loja porque ele não tem opcional Tem só uma opcional de uma grade aí que eu achei muito feio Aqui vocês dão uma olhadinha Ele não Não tem A opção da capota fechada, tá? Que nem alguns tem Esse aqui é capota aberta mesmo O retrovisor está ok O espelho aqui Muito importante esse espelho Do... que nós estamos aqui, ó Funcionando perfeito, ó Não tem imagem congelada E também... e também É... Tá com uma boa visibilidade, né? Bem bacana mesmo Vamos fazer um teste noturno Ver como que esse carro fica à noite, galera A gente já rodou bastante com ele aqui Deixa eu passar para a noite Só para a gente fazer um teste Ó Iluminação dele Opa, aqui é o para-brisa É isso aí, ó Noturno A iluminação dos faróis Estão Perfeitos Perfeito, perfeito, perfeito Dá para... Dá para poder... Dá para enxergar Perfeitinho Claro que temos que fazer aquele ajuste aqui Talvez um pouquinho aqui da... Do banco Do motorista Para a gente poder enxergar Enxergar Um pouco melhor, né? Ó Aí fica sensacional, ó Show de bola, né, gente? Então é isso aí, galerinha Mais um vídeo Mais um mod Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado aí Do modizão que nós trouxemos para vocês Se você não é inscrito, já sabe Inscreva-se aí no canal Acione-se e deixe aquele likezão maroto Compartilhe aí com seus amigos Chama a galerinha para se inscrever no canal Do tio Claudio E vamos botar para subir Um forte abraço Até nosso próximo vídeo Ou live aqui no canal Claudio Game Oficial E fui Meus queridos